A gente espera que a nossa voz vai mais além, que chegue mais nos que não conhecem a realidade dos povos indígenas. Em geral, nos povos indígenas, tem 305 povos indígenas diferentes, e mais de 270 línguas diferentes. Fora os isolados que ainda não têm conhecimento. Quando Bolsonaro, o presidente, fala que vai aliar um presidente dos Estados Unidos que não acredita em vida, que não acredita em clima, ele está dando os povos às florestas, nós tudo dentro, os animais também que não têm defesa, quem defende eles somos nós, e eu espero que os outros países enxerguem isso, que comem carne, que vem do Brasil, que vai para outros países, a soja também que vai para outros países, então está ajudando também a matar, a desmatar, e é isso que está acontecendo. A gente sempre diz que tem uma floresta em pé, nós temos água em pé, de repente vem essas empresas como lucro, como capitalista, e deixando a gente sem terra, sem água, sem nada, sem floresta. Nós que vivemos na Amazônia, ninguém está morrendo de fome, nós temos rio para pescar, temos floresta para caçar, os cacicos plantam, eles fazem roça, plantam, colhem, dá para o que ele precisa. Fior, 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 fior. Fior, fior. Obrigado.